Então, gente, aproveitando esse filtro aqui, vou fazer aqui um exercício de 5 minutinhos, tá bom? Lá do canal do Exercício em Casa, é 5 minutos de HIIT, tá bom? Bora fazer junto comigo? Vamos fazer? Assiste aí junto comigo, tá bom? Assiste, mulher. Ai, eu amo esse filtro. Ai, ai, eu adoro dezembro. E filho. 4 minutinhos pra você ver como você vai se sentir melhor quando esse treino de 4 minutos acabar. Música DJ. Olha só. Pra começar, corre no lugar. É isso, só corre. É, sabe por que correr? Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás. A primeira coisa, nada de andar, é correr, é correr comigo. Vamos correr, 20 segundos. Excelente, vamo embora. Sai até assim agora, ó. Legal. Simples, fácil e eficiente. Só perna. Aqui, ó. Compõe o chinelo, abre e fecha. Só a ponta do pé, abre e fecha. Não pensa nos braços. Usa suas pernas. Movimento simples. Sabe aquela parte interna da fecha? É aqui que a gente queima. Legal. E aí? Não tá fácil? Dá até pra tirar uma onda, ó. Marcelinho, vamos, gente, com vocês. Agora, uma tesoura. Frente e trás, ó. Isso. Vamos lá. Faz um movimento simples de trocar as pernas. Frente e trás. Direito e esquerda. Esquerda e direita. Foram três movimentos. Acho que cabe mais um. Sim? E esse é bom pro bumbum. Pra perna. Agacha só. Vai e volta. Imagina uma cadeira, um banco. Senta. Você flexiona o joelho. Pode fazer mais baixo. Pode fazer a meia altura. Aqui, todos os treinos são feitos exclusivamente pra você. Respeita o coração e treina comigo. E agora, sabe o que vai acontecer? É só repetir tudo. Como começa? Na corrida. Tá gostando? Corre pra mim. Corre pra mim. Vem mais perto. Isso. Vamos, vamos. Excelente, meninas. Vai, 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 vai. Tira uma onda agora. Respira. Lembra da perna? É a perna agora. Põe chinelo sem braço. Foi. É só abrir e fechar, hein? Só abrir e fechar. Sabe por quê? Porque aqui, todos os treinos são feitos exclusivamente pra você. Um programa de treinamento. De emagrecimento. Com muitas coisas. Além de treino. Ha-ha. É. Marcelinho Ramos. Exercício em casa. Tira a onda. Curte comigo. Vou lá. Tesoura. Troque e fecha. O mais importante, sabe o que é? É não me abandonar. É não desistir. É ir até o fim. Então vem. Então vem. Tira uma notícia boa. Tem mais um. E isso é só uma amostra. Porque lá no nosso site, tem um monte de treino. Só agacha. Respeite o seu corpo. Busque os seus objetivos. Me siga. Venha comigo. Venha fazer parte da nossa academia online. Exercícioemcasa.com.br Lá você vai achar muito mais. Aqui você fez um treino experimental. Entre no nosso site para fazer um treino completo. Porque lá você vai encontrar muito mais variedade e resultado. Uma equipe totalmente pronta pra você. Com um programa de... É só abrir e fechar. É só abrir e fechar. Sabe por quê? Porque aqui... Todos os treinos são feitos exclusivamente pra você. Um programa de treinamento. De emagrecimento. Com muitas coisas. Além de treino. Ha ha. É. Isso aí. Marcelinho Ramos. Exercício em casa. Tira a onda. Curte comigo. Vamos lá. Tesoura. Troca e fecha. O mais importante, sabe o que é? É não me abandonar. É não desistir. É ir até o fim. Então vem. Então vem. Quer uma notícia boa? Tem mais um. Isso é só uma moestra. Porque lá no nosso site tem um monte de treino. Só agacha. Respeite o seu corpo. Busque os seus objetivos. Me siga. Venha comigo. Venha fazer parte da nossa academia online. Exercícioemcasa.com.br Lá você vai achar muito mais. Um pau. Aqui você fez um treino. É isso aí, gente. Cinco minutinhos aí. Só pra não ficar parado. Pega muitas para a parte inferior. E é isso. Faça aí, viu, gente? E aquela lenga-lenga que você já sabe. Se inscreva no canal. Curte, comente, ative o sininho, tá bom? Obrigada. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.